No lugar de uma barriga chapada, cicatrizes. A advogada, que prefere não mostrar o rosto, viu o sonho de ter um corpo ainda mais bonito se transformar em um grande pesadelo. Eu não consigo pôr um biquíni, sabe? Eu tenho uma filha pequena, eu vou para os clubes com ela, eu não entro em piscina com ela, tá? Então, para mim, foi uma tragédia isso, porque eu sempre fui muito vaidosa, meu corpo sempre foi muito bonito, sabe? O meu erro foi confiar nesse homem. Ela conheceu o cirurgião plástico pelas redes sociais, através de influenciadores digitais que costumavam divulgar o trabalho do médico. Em julho de 2021, passou por duas cirurgias, uma para trocar as próteses e reduzir a mama e uma abdominoplastia. Dias depois, precisou ser internada com anemia e uma forte infecção. Eu fiquei indo lá tomar os medicamentos, ficava lá na parte da manhã tomando esses medicamentos. Depois disso, eu preocupada porque não estava tendo um retorno, uma melhora na minha parte da minha ferida, porque abriu-se uma ferida na minha barriga, um buraco. O peito muito feio, a cicatriz horrorosa, foi surgindo uma pele escura. E com essa pele escura, eu procurei uma dermatologista. Minha dermatologista, e ela falou que se você não começar a fazer raspagem, que chama debridamento para eles, se você não começar, essa ferida não vai sair e não vai cicatrizar. A advogada conta que depois da auto-hospitalar, por meses, a ferida na barriga continuava aberta. Nessa mensagem enviada ao cirurgião plástico, a paciente pontua que o médico é acostumado a ver esse tipo de imagem, mas que para ela é agoniante. O cirurgião, então, responde da seguinte forma. Tenta desviar o olhar. É melhor. Eu achei ele muito hostil, muito frio, porque ele não se preocupou com a minha dor, com o meu problema, com o que eu estava passando. Essa outra mulher, que também prefere não aparecer, gastou cerca de 60 mil reais numa abdominoplastia retirada de pele e para colocar a prótese de silicone nas mamas. A cirurgia plástica foi feita em novembro de 2018, no mesmo dia em que a bancária retirou o útero. Eu procurei para fazer uma coisa melhor e acabou que eu fiquei pior do que eu estava, porque eu fiquei com uma cicatriz horrível, grande na barriga. Continuei com o excesso de pele, a diástase continua aqui, continua com o estômago alto. E a minha mama ficou toda cheia de cicatriz, flácida, torta. E assim, é horrível. Eu não gosto de me olhar no espelho. Ela afirma que só procurou o hospital porque acreditava que a unidade tinha UTI. Quando o ginecologista foi no meu quarto falar e falou, graças a Deus, apesar da intercorrência, a gente não precisou levar você para uma UTI, apesar de que não temos UTI aqui. Essa jovem também passou por problemas no pós-operatório, depois de fazer duas cirurgias plásticas com o mesmo profissional. Eu comecei a apresentar quadro de febre e quando fui iniciar minhas drenagens, eu me levantei para ir ao banheiro e já no meio do... Quando eu estava fazendo xixi, eu comecei a passar muito mal e chamei a minha mãe. Quando ela me viu, ela disse que eu estava totalmente pálida e com um hábil, começando a ficar cianótico. As mulheres procuraram a reportagem para denunciar o médico depois da morte de uma outra paciente na semana passada. Fábia Portilho, de 52 anos de idade, passou por duas cirurgias no mesmo hospital e com o mesmo profissional. Ela foi submetida a uma mamoplastia e uma lipoaspiração. Dois dias depois de receber alta, sentiu fortes dores abdominais. procurou a unidade, mas a família acusa o hospital de negligência. Fábia foi levada para um outro hospital no mesmo dia, mas não resistiu. Ela foi imediatamente submetida a uma tomografia que constatou que havia uma embolia. E dali ela já saiu, foi removida para a UTI, para ser internada na UTI, para então, a partir daquele momento, uma vez verificado o diagnóstico, que ela pudesse ser submetida a uma terapêutica para diminuir aquela situação. E aí já não deu tempo. Ela teve várias paradas cardíacas e, infelizmente, a gente perdeu nossa amiga. A morte da empresária de Goianésia é investigada pela Polícia Civil. As mulheres que denunciam o médico estão com processos na Justiça e esperam que agora algo seja feito para impedir que outras vítimas sejam prejudicadas. Eu gostaria muito, sabe, que a Justiça olhasse com mais rigor para toda essa situação, porque existem vários processos, vários mesmo. E assim, todos, ele praticamente em todos é absolvido. E se a Justiça tivesse olhado com outros olhos isso, talvez tivesse evitado essa morte.